Olá meninas, estou de volta com vocês. Hoje eu vim falar um vídeo para vocês sobre minhas teatas. Eu vou tirar todas elas aqui e esperei um pouco. Então, vou começar com essa aqui. Ela é florida. Ela é costurada por dentro. Essa eu não sei especialmente onde eu comprei, eu acho que eu ganhei. Mas eu não lembro quase toda essa, eu acho que eu ganhei alguma. Mas eu sei, olha, ficaria ainda linda, ainda linda. A segunda que eu também gosto, eu amo, é essa daqui, preta, eu acho que combina com a minha tia. Ela não é costuradinha igual aquela, ela é de ferro e aquela preta, com fita preta. E tem esses detalhezinhos. Então, foi isso também. Essa daqui, eu também não sei onde eu comprei. E aí, essa daqui, gente, ela é muito fofa, gente, muito fofa. Quando eu vi isso, eu não sei o que eu fiz, calma, mas eu já volto. Eu vou arrumar a minha cadeira, porque ela está assim, minha torcida. Então, gente, aí aqui, ó. Aí, ela também é florida, só que as floridas, elas são menos puxadinhas. Porque essa daqui, olha, é diferente. Então, gente, a outra também, né? Eu também, desculpa. Não é fiado, eu acho que todos os meninos têm ou querem ter também. Eu acho que quase todos do estado, do estado de São Paulo, que falam a minha língua. Minha língua. Querem... Querem falar um salinho, que aí vem bastante ansia. E aí, faz, que eu tenho cavinha, eu tenho cavinha. Eu tenho cavinha. E aí, deixa eu拿. E aí, eu tenho cavinha. Eu tenho cavinha. E aí, eu tenho cavinha. E aí, eu tenho cavinha. Né, eu tenho cavinha. Então, gente, eu tenho cavinha de voa. E amarra assim Ai gente, pode ver Mas ela solta, oh gente Um pouquinho Não vai dar pra vocês verem Que tá bem Ai que bom Fumaça 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 Foca Não foca gente Gente ela é quase uma animal Que machuca gente Tem que ter muito cuida Achei Tem gente que tem que ser muito cuidados com ela, porque ela tem esse ferro aqui e pode machucar. Então eu deixo ela dentro e não luto ela. Eu acho que todas as meninas não tem. As meninas mais pobres que moram na favela não tem, porque elas são um pouco pobres e isso é 5 reais. O meu foi 5 reais. Gente, eu achei muito, muito, porque as vezes eu coloco até na minha vida. Gente, não tenho noção de como ela é. Gente, eu adoro ela. Muito, eu adoro ela. Eu adoro ela de paixão, gente. De paixão, de paixão. De paixão, gente. Assim, as vezes eu até coloco na minha vida lá e tudo mais. Tudo bem, tudo tal. Mas, gente, gente, eu adoro ela de paixão. Tá? Então, aqui eu gosto de colocar muito pra ele. Porque eu quero com essa mão. Eu quero com essa mão. Eu quero com essa mão. Ah, é coisa assim. Eu quero com essa mão. Então, eu gosto de ficar mexendo mesmo assim. Eu gosto de ficar com essa mão. Com essa mão. Com essa mão. Com essa mão, não tem? Isso que é direito. Isso que eu esconde. Aí, é impressionante. Tipo, eu quero ir pra esse lado. Esse lado aqui. Não, eu quero ir pra esse lado. Pra esse lado. Eu quero ir pra esse lado. Eu quero ir... Eu quero ir pra esse lado. Não, eu quero ir pra esse lado. Só que eu tô nesse lado. É impressionante, né? Minha tiara tá desse lado. Não desse. Minha tiara tá desse lado. Desse lado. Minha tiara tá desse lado. Minha tiara tá desse lado. Daqui, da esquerda. Desse lado. Não desse lado. Entendeu? Esse é o direito. Esse é o esquerdo. Esse é o direito. Esse é o esquerdo. Essa é o direito. Olha a cabeça. Esta bem. Eu tô certa. Eu tô até o��고... diria o chefe popular tô l 있으면证 agir. Assim que está morrendo agora. Se eu sabe dar o trabalhouted. кнопada pra um paisagem que tem uma aulajuste. Mas... Esperem de選ektão. Sim... E assim que está meio ser liente nach... Tem alguma coisa que com ele Richard... Mas... Eu tenho um fato desenculos... Obrigada. 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 E aí Então gente, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Então vamos colocar aqui para vocês Amado seu fofo Ai gente, não importa o que vocês Por causa que eu fico contando Porque eu, sabe gente No Zumba, na escola consciente Vocês vão ver que vai aparecer É música de Zumba 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 É com ele É ali Amor é normal Amor 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 Gente, não deu tempo É Um beijo grande Um beijo para vocês Um beijo para sua família E se vocês quiserem algum comentário Alguns ou bons Vocês escrevem aqui embaixo Por favor gente, comentem Porque eu acho que eu não tenho nenhum comentário nos meus vídeos Eu vou ver Um beijo Um beijo para todos vocês Para todos vocês que me seguem E Obrigada para todos vocês que adoram meu vídeo E que gostam E se inscreveram no meu canal Um beijo para os meninos que se inscreveram no meu canal Que eu achei um Que se inscreveu no meu canal Um beijo enorme para vocês E se inscrevam no meu canal Não esqueçam Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Obrigado.